Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a derradeira Grupo Casos Bahia aqui na área, a operação ecossistema de varejo, dona da Casos Bahia, do ponto, fabricação de imóveis, Bartira, com parte financeira forte através do banque, e logística com forte evolução. A gente vai entrar em cada um desses pontos. No terceiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link, a gente teve o primeiro movimento da reestruturação, afetando fortemente as contas da empresa, com toda a explicação desse movimento lá no vídeo. De modo que aqui a gente tem um acompanhamento do andamento, a gente não vai entrar em todo o processo do começo da estruturação, porque tem bem explicado, com anedota, metáfora e o diabo a quatro, no vídeo anterior. O vídeo do terceiro trimestre de 2023 se faz necessário para a compreensão do andamento como um todo. Uma vez que eu vou ser mais sucinto aqui, quando eu vejo sucinto, foi porque eu comecei a fazer análise e pensei sucinto, mas isso daqui claramente não vai ser sucinto, isso daqui vai ser alongado, porque tem bastante coisa para explicar, mesmo focando só nos pontos mais relevantes, que é o que vai ser feito. Dado o que se trata, esse foco nos pontos mais relevantes vai ser dado o que se trata justamente da continuidade no processo já iniciado. Eu não vou fazer novamente toda a explicação com metáforas e blá blá blá, indo da construção civil à prática médica, que foi o que foi feito no trimestre anterior, porque eu não vejo sentido, lá está explicado, não tem necessidade. Isso dito, a gente começa com a estrutura de acionistas, na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise, que teve forte queda, o que faz zero sentido, na minha opinião, e a minha opinião é com base na evolução da operação versus precificação, não faz qualquer sentido, como esperado e comentado, a gente tem mais um trimestre de resultado poluído, sujo, bagunçado ali, pela reestruturação. O resultado trimestral indiscutivelmente negativo, antes que a galera comece a falar de passar pano, de não estar vendo. O resultado pontual do trimestre indiscutivelmente negativo, que foi uma frase que eu falei, inclusive, no trimestre passado também, justamente por essa fase inicial da reestruturação, agora não tão inicial, mas ainda assim, naquele início ali de muita porrada, para depois ver aquele resultado, que não representa claramente a dinâmica da continuidade da operação. Avaliar a operação com base nos números deste momento, seria como avaliar a dinâmica da vida de um paciente futura, com base somente nos dados aferidos durante o processo de quimioterapia, onde o corpo está debilitado, onde a pessoa está sem condições. Se você projetar aquilo ali com base naquilo, para o futuro você vai dizer, aquilo ali vai ser uma péssima qualidade de vida, sem considerar os efeitos da melhoria médio e longo prazo daquele tratamento. No caso aqui, o nosso tratamento é a reestruturação da operação. Isso tudo explicado mais a fundo no terceiro trimestre de 2023. De qualquer forma, na tela, para quem quiser ver, a gente tem aí a operação financeira, com tudo quanto é justo, a gente deve ter redução forte nessa poluição para o resultado do primeiro trimestre de 2024, o próximo agora, daqui a uns dois meses, está começando a aumentar a relevância do mesmo para avaliar o futuro da operação. Por enquanto, isso aí, vocês podem olhar e tal, mas não tem propriamente relevância para a avaliação da operação, dado justamente inúmeras questões aí que não representam, não possibilitam vislumbrar o futuro da operação com base nisso. A parte que tem relevância nesse primeiro momento são os movimentos estruturais que vão delinear justamente a operação no médio e longo prazo. E aqui a gente tem vários. Na tela, os destaques para o pause, justamente falando aí das partes mais relevantes, mas a gente vai entrar aqui uma a uma, justamente por isso eu duvido que eu consiga ser sucinto nessa análise. O CERN é em torno da geração de fluxo de caixa e alongamento da dívida, como comentado no short e real que a gente postou assim que saiu o resultado, que garantem justamente a solvência e por conseguinte a perenidade da operação, a sobrevivência da operação, enquanto a gente passa pelo projeto de consolidação do crescimento. Nesse momento, essa é disparado a parte mais relevante. Na tela a gente vê o trimestre com forte geração de caixa. Aí várias informações. O resultado para a operação na primeira geração de caixa livre, resultando, desculpa, resultando para a operação na primeira geração de caixa livre nos últimos quatro anos, o que é positivo, muito positivo, ajuda a gente nesse processo, que vem em conjunto com o alongamento da dívida. A gente teve comentado no canal aprofundadamente, a rolagem da nona debênture, que iam vencer agora em 2004, 2005, a amortização, para 36 meses à frente. O que torna o horizonte muito tranquilo, com o caixa, e eu não estou falando da liquidez como um todo, com cartão e outros ali, eu estou falando só do caixa. Com o caixa cobrindo toda a amortização até o começo de 2027. Tirando qualquer preocupação com insolvência, recuperação judicial, etc. Dicas de passagem, algo que falaram 300 mil vezes que aconteceria, falaram 300 mil vezes que a operação teria necessidade de puxar mais caixa, de demandar mais caixa, de fazer follow-on, atrás de follow-on, atrás de follow-on, e tudo isso foi jogado à terra nesse trimestre. Então vale lembrar que isso foi dito como certeza, vai ter recuperação judicial, não tem como pagar, vai ter que ter mais follow-on, e agora a gente vê, na tela, a gente vê a dinâmica clara de que eu tenho caixa com folga para cobrir a dívida, a amortização da dívida até 2027. Acho que vale a pena lembrar de toda a galera que falou com certeza de recuperação judicial, de incapacidade de que ia ter que demandar mais caixa, de que ia ser follow-on, atrás de follow-on, e aquela galera deveria questionar o quanto essa certeza tinha razão, não tinha razão, certo? Está claramente provado que esse não é o caso. Deixando ainda mais clara justamente a discrepância na precificação do ativo versus o que está sendo entregue aqui com relação à evolução da reestruturação. Aqui vale dois adendos, tá? Primeiro, que a operação se encontra em compliance com todos os covenants só para garantir que a gente tem esse check fora. E segundo, é importante controlar as expectativas e não esperar linearidade nessa geração de fluxo de caixa, certo? A gente ter tido uma geração de caixa mais forte no trimestre, não é garantia ou indicativo de continuidade do mesmo ritmo e consistência nessa entrega. É possível que a gente tenha oscilação nesse meio do caminho dado que o processo de reestruturação não é um processo suave, tranquilo, é um processo que envolve turbulência. Justamente o processo pelo qual a empresa passa. Mas eu vejo um direcionamento muito claro e sólido, por mais que turbulento, de uma continuidade de evolução paulatina, faltava paulatina, paulatina na direção positiva para a operação. passando ao restante das alterações relevantes, a gente tem, dado que a gente tirou a parte bem mais relevante ali da frente, a gente tem na parte comercial a continuidade do foco ali no core, nas operações ali que ela tem como cerne, que ela quer tocar daqui para frente, que vem respondendo bem como vemos pelo ganho contínuo de market share. Isso é bem positivo. A operação já deixou 23 categorias de lado de produtos num P que passam a ser atendidas apenas pelo 3P. O que isso significa dizer? Eu deixo de eu fazer estoque, me preocupar comercialmente com propaganda e venda e por aí vai, de 23 categorias que não me interessam, que não são positivas para mim, que eu estava vendendo com base no subsídio e incentivo B2B, as outras empresas. E a galera que tem interesse em operar esse tipo de negócio, que tem aquele tipo de molde, opere com o 3P, não a gente aqui lidando com esse tipo de coisa, podendo focar ele na parte justamente do core. Deixando de demandar esforços maiores da empresa, sem subsídios para terceiros e com forte redução de incentivos B2B, como dito, mas ainda assim com um novo mecanismo de apoio criado que acaba sendo um possível motor de crescimento para a gente, que é a criação do Casas Bahia Ads, de propaganda. Uma plataforma que auxilia no uso da audiência da Casas Bahia, que tem bastante força ali, visita direto, bastante gente no site o tempo todo, para auxiliar justamente as operações de 3P que vão operar, por exemplo, aquelas 23 categorias que foram descontinuadas por nós, que a gente não opera mais. Na parte de estoques, a gente tem agressiva redução, é importante notar a dinâmica da mesma, não é só a questão de reduzir o estoque, mas a dinâmica que acontece com forte redução no estoque de menor giro, o estoque que eu vendo menos, o estoque acima de 90 dias, em 63% ano contra ano, reduzindo justamente o custo de carregamento nesse estoque, que fica lá estocado ocupando espaço, não tem giro, certo? E também a obsolescência, se eu não consigo vender um negócio por 90 dias, dependendo do que é, eu começo a ter perda de relevância daquilo ali versus a demanda do consumidor. Os abaixo de 90 dias, que tem giro forte, com redução apenas de 2%, o que garante não rompimento nessa demanda do cliente versus o que eu tenho para entregar na loja, melhoria forte no giro como um todo. No SG&A, despesas gerais com vendas e administrativas, a gente também tem forte evolução, redução de 42% nos cargos de alta liderança, o que mostra justamente a disponibilidade deles de arrancar em cabeça uma vibe Highlander, de arrancar Highlander eu acho que uma galera que é mais nova não vai entender do que eu estou falando. Uma vibe, procurem Highlander na internet. Uma vibe Highlander, tirando a cabeça ali de gente de alta liderança, quando a gente fala total, uma redução de aproximadamente 20% dos quadros da companhia, de funcionário, isso aqui não é claramente divisão de serviço público, aqui é a raquetada, escreveu, não leu analfabeto, resultando em forte redução da despesa de pessoal aproximadamente 18%. Isso aqui claramente vai impactar lá na frente quando a gente tiver algum nível de visibilidade do resultado na qualidade da entrega do resultado operacional. na infraestrutura a gente tem a continuidade da revisão tanto de parque de lojas quanto de centros de distribuição. Na tela mais detalhes para o pause, acho que não tem porquê aqui, é bem auto-explicativo, não tem porquê ficar entrando aqui explicando ponto a ponto. Isso aqui com certeza vai gerar redução no custo futuro versus o que eu entrego de faturamento. Na parte das alavancas para geração de caixa, a gente tem forte redução do capex, investimento, ah Cassiano, mas isso daqui não vai acabar com a empresa no sentido de não vai evoluir? Não, não vai. Ela faz isso de forma sustentável queimando tudo que não é core, tudo que não é relevante para o cerne da operação que é eletrodoméstico, eletroletrônico, linha branca, imóveis, e com menos foco em expansão, o maior foco apenas na manutenção do serviço prestado e melhoria na qualidade da operação core. Isso daqui é o que a gente tem que fazer agora, eu vejo como muito positivo. Isso com continuidade do esforço de monetização dos créditos tributários e aí também super auto-explicativo na tela para a informação não tem como ter muita previsibilidade, como falou o CFO de quando a gente consegue ou não consegue validar isso aqui nos próximos períodos porque depende ali de validação pelo processo ali de venda de crédito tributário, tem que ter um carimbo ali do governo e por aí vai, mas eles têm feito um trabalho de validação desses créditos muito positivos, não à toa a gente vê forte geração de caixa através de monetização de crédito tributário. Encerrando as mudanças que eu vejo como mais relevantes e que colocam a operação em um direcionamento que eu vejo como muito positivo, a gente passa as áreas mais tranquilas, apenas para garantir acompanhamento. A gente tem na tela as demandas trabalhistas, que é algo aí que eventualmente a galera pergunta, a gente teve todo o acompanhamento quando iniciou-se essa brincadeira lá atrás, avaliando ponto a ponto, aqui a gente já está engatilhado, então não vejo por que ficar espizinhando, a operação roda bem, sob controle e com forte redução nos processos de legado, que são justamente os mais caros. A logística com contínua revolução, dado o momento de reestruturação, não é propriamente a parte relevante, está na tela para o pause, mas não vejo como propriamente a parte relevante. E por último aqui, e bem relevante, a operação financeira com crediário e por aí vai, com padrão aí, forte controle e inadimplência, PDD, provisão para devedores duvidosos e perdas, sem qualquer preocupação e forte espaço para expansão contínua através do FIDIC, que tira a intermediação de crédito de dentro de limite de crédito bancário, que possibilita para a gente uma melhor dinâmica ali, e joga a mercado, o que é bem positivo, aquele financiamento ali vem sem limite para aumento de carteira de crédito, fazendo desse jeito que eles fazem com muita qualidade na avaliação da concessão de crédito, zero de preocupação, sem muita informação com relação ao FIDIC, por regulamentação que não permite a empresa falar com maiores detalhes. A gente finaliza com o amarrado do plano de reestruturação, começa com principais mensagens de 2023 na tela, para o pause, sem muito observar, o panorama da execução do plano até agora, com os níveis de completude de cada uma das etapas, também para o pause, tudo isso daqui disponível na apresentação da empresa, então sem muito observar, a visão de curto prazo da empresa para as próximas medidas, na tela, essa daqui eu acho que é mais interessante, que é justamente o que deve acontecer nos próximos dois, três trimestres, e fechando ali com as perspectivas, com as expectativas, perspectivas, como vocês preferirem, para o longo prazo. Isso tudo, vale lembrar, é só um plano, é só um plano, mas a empresa tem executado mais rápido do que o planejado e tem feito um planejamento extremamente conservador de tudo que estava se esperando. Finalizando agora, efetivamente, o meu direcionamento continua o mesmo da análise passada, agora com o horizonte ainda mais claro e mais aberto, eu vou continuar aumentando posição mediante desconto no preço e disponibilidade de caixa, e sempre mantendo em mente que é um processo longo, é uma maratona, não são 100 metros rasos. Vieram me perguntar, você não vai aumentar a posição? Eu vou aumentar a posição à medida que as coisas vão se mostrando ali uma possibilidade mais interessante. A gente viu o ativo bater aí 5,90 e poucos, acho agora pouco, não tem por que ter pressa para aumentar a preço agora que acabou de subir 7, 8% recentemente. Então assim, sempre levando em consideração que eu tenho um horizonte longo aí, mas será aumentado muito possivelmente na base da raquetada que foi justamente o aumento que foi feito entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre que eu já vou comentar ali embaixo. Vejo a operação com totais condições de realizar a reestruturação, está chegando do outro lado com uma operação bem melhor do que a gente tinha, que a galera tende a falar que era um lixo, mas não era, entregava margens bem casadas com o varejo quando a gente tinha anteriormente, e que deve eventualmente se refletir na evolução do preço de forma bem agressiva. Continuo, zero preocupado, agora tem até camiseta na loja do canal, com o direcionamento aqui me lembra a Minerva, está comprando paulatinamente e aguardando o mercado acordar, que demorou, mas rendeu ali 200% em 5 anos, dá 25% de rendimento anualizado, que é consideramente positivo, fora os dividendos, descontando dividendos, teve um ano ali que ela pagou 11% de dividendos, 12% de dividendos, alguma coisa assim. A minha posição está aqui do lado, eu sei que assusta, eu fiz o cálculo do preço médio aqui para a galera, para a galera que sabia que a galera ia ficar empolgada, a minha posição está aqui do lado, isso aí vale lembrar, depois do grupamento de 25 para 1, aquela, o preço anterior ali daquelas de 122, ali era 4,90, 4,80, alguma coisa assim, tá? O preço médio desse, 9,45, desculpa, o 20,02 lá embaixo é o aumento do follow-on, foi um aumento ali de 49%, que era total permitido, e o aumento ali nos 9,45 foi dobrando a posição como um todo, dobrando todo aquele pacote ali de cima nos 9,45. e tem aqui disposição e bala na agulha para aumentar, mas reduzindo agressivamente o preço médio, que é o preço médio está em 34,10, zero preocupado com a questão do preço médio, a gente tem aí bastante tempo e um horizonte bem extenso aí para a redução desse preço médio, se for o caso, imagino que vai ser, porque está bem descasado ali do preço médio, e mais do que isso, a gente tem um descasamento gigantesco entre a queda, o derretimento agressivo da precificação, eu que a empresa vai virar e entregar esse processo de reestruturação passando, então honestamente assim, zero, zero, zero preocupado mesmo. Finalizando, e aí vou falar mais uma vez aqui, continuo zero preocupado e isso vai ser mostrado justamente como a gente vem fazendo até agora, com aportes consistentes e sem pressa, o processo de reestruturação é complexo, só um pouquinho, eu vou botar aí na tela, eu sempre faço, acabei esquecendo, eu vou botar aí na tela justamente o aumento de posição com aquele desenhinho bonitinho e tal, só para mostrar ali qual foi o aumento que a gente teve, a gente teve a dobrada de posição nos 9,45 entre o período passado e esse período, eu sinto muito aqui, eu não vou ficar editando o vídeo para fazer esse pedaço especificamente, então está aí na tela. Agora sim, finalizando, continuo zero preocupado, isso será mostrado com aportes consistentes e sem pressa, como tem sido feito, inclusive esse daí que eu mostrei agora, o processo de reestruturação é complexo, entendo que seja difícil avaliar olhando a operação, vendo o médio e longo prazo e pensando da forma que o mercado geralmente pensa, aqui não é uma vibe muito lucro subiu, lucro saiu, caiu, então é positivo, negativo, mas eu vejo a tese muito bem alinhada com um horizonte mais claro e aberto agora, tem desafio? Claro que tem, mas eu não vejo impeditivo algum para atingir os objetivos e vejo o caminho, a operação já bem encaminhada e o preço está absolutamente ridículo, fora da casinha. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises, essa daqui comeu um pedaço da minha vida. Valeu galera, beijão!